Hoje do Minecraft eu criei um dispositivo para ler mentes! Agora eu vou poder ler a mente dos meus amigos! Será que essa causa deixa o meu pupum grande? Do que você tá rindo, Pedro? Quais serão os segredos que eu vou descobrir? O Pedro não pode descobrir o que eu fiz... Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ai, tá bom! Eu trabalhei muito nisso aqui, mas eu acho que vai funcionar! Se funcionar, vai ser incrível! Eu trabalhei por durante dois... Dois não, três meses isso aqui! É, deu bastante trabalho, mas eu acho que vai funcionar! Então deixa eu pegar aqui... Pega aqui o dispositivo e coloca aqui do lado da minha cabeça! E pô, coloquei! Tá, beleza! Eu acho que agora vai funcionar! Com esse dispositivo eu vou conseguir ler a mente de todo mundo que eu quiser! É, é... É só olhar pra pessoa e usar o dispositivo assim... Aí eu consigo ler a mente de todo mundo! Então, eu vou ir lá e testar com meus amigos, né? Porque ninguém melhor do que testar com os amigos! Porque aí eu vou saber tudo que eles estão pensando sobre mim! Ouço algum segredo deles! Se tiver algum segredo eu vou descobrir tudo! Tá, tudo bem! Ah, deixa eu ler aqui pra fora! Tem... Meus amigos estão tudo ali na rua! Ou estão na casa deles! Eu posso visitar a casa deles! Eita! Mosquito! Oxe, mosquito do nada! Tem mosquito aqui! Tem mosquito aqui! Tá! Tem... Ah, o Gui é coelho e eu tô no encontro ou alguma coisinha assim! Deixa eu ver aqui! Eu vou lá e aproveitar e usar esse dispositivo! Oi, gente! Como vocês estão? Bom... Pedro! Oi! Bom almoço pra vocês! Estão com fome, né? É um milkshake! Milkshake! Sei lá! Na hora do almoço, né? Eu não sei nem o vi a hora! Eu me perdi no tempo! Ah, entendi! Nossa, Gui! Tá com um sol... Ele na boca e cuidado pra não fugir! Tá com medo! Tá, ó! Ô, Gui, eu precisava falar com você! Chega aí, amigo! Tá, tá bom! Rapidinho, coelho! Deixa eu voltar, tá com ele! É bom! Ah, 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 ah! E aí? Eu tô no encontro! Em... Em... Em encontro? Como é que eu encontro? Nada! Mas por que você tá com a coelha ali, rapidinho? Não, nem... É porque ela falou que tava com vontade de tomar um sorvete e eu falei que pagava um sorvete pra ela! Ah, só isso! Só! Não tem mais nenhuma! Nada, nada! Nenhuma intenção! Não, tá maluco! Ah, tá! Tudo bem! Ai, o que era mesmo era chamar ela pro encontro pra sair, mas aí eu não tenho coragem, vai que ela não aceita, eu vou ficar com o carão! E por que o Pedro tá me encarando? Oi, Gui! Ah, ah, então você tá gostando da coelha! É, como a gente... Nada! Ai, eu não posso falar! Ela tá sonhando com as coisas aí, Pedro! Sonhando nada! É, então... Pode ficar só mexendo, saca? Eu vou voltar pra lá! Não, não, eu te chamei aqui porque eu precisava falar com a coelhinha particularmente, entendeu? Então, espere aí, rapidinho! Eu vou ficar de boa! Ó, coelha! Tudo bom? Como você tá hoje? Ah, nossa! Ó, é o seguinte! É, como você tá hoje? Tá, tá, tá... Um dia tão bonito, né? Tá um dia lindo, maravilhoso, Pedro! Eu tô tão feliz hoje! Sei lá, hoje eu tô me sentindo muito bem! Sério? Eu sou completamente apaixonada por ele! Ai, meu Deus! Tá, calma, calma, calma! Ah! É, então, ó, calma! É o seguinte! Aham! É... Meio que, é... Hoje tá uma noite tão bonita... Não, vai ter uma noite tão bonita, né? Que eu venho lá no Google e tal... É uma noite que, assim, pode ir pro cinema, né? E eu fui falar com o Gui! Não sei se você viu que eu vou lá falar com o Gui, né? É... Ele pediu pra... Eu pedi pra você que ele quer sair com você hoje! Ah, ele quer sair comigo? Não, 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 como a Tini! É, ele quer sair com você! É brincadeira! É brincadeira! Não é brincadeira! Sair comigo, você? Sim, eu aceito! Você o quê? Eu falei que ia dar certo! Eu posso... Tá bom, então, a gente pode marcar... Ô, Gui, eu posso falar com você rapidinho? O quê? Vambora! Eu falei que ia dar pra você... Eu ia te matar antes, mas agora eu posso... Ah, tá vendo? Eu vou pagar a gasolina do seu mês! Ah, isso é verdade? Aham! É verdade? Eu ganho nenhum pra pagar porcarina, né? Ah, super... Nada, nada! Acredito em você! Acredito! O que foi? O que você não fica parado, fechando o olho? É... 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 Tá, enfim, mas o importante é que você foi e me ajudou, tá bom? Obrigado, amigo! Você é muito um amigo! Tá, tudo bem! Ô, coelho, aproveita hoje à noite, ó! E... Eu acho que tá aqui ainda, toma cuidado, hein! Uhum! Tá bom! Tá! Mas, Gui, deixa eu perguntar... Ô, Gui, não! Ô, coelho, vem cá, rapidinho! Deixa eu perguntar uma pra você antes! É... Pode falar! E aí, você gosta do Gui também? É... Eu... Eu gosto dele! Ai, eu sou completamente apaixonada! Ele é tudo pra mim! Então, vai dar tudo certo! Ó, vai dar tudo certo em conta! Ele também gosta de você! Vambora! Uhuh! Vem à casa da Mica lá, já volto! Tchau, Pedro! Valeu! Nada, não! Ai, meu Deus! Já juntei dois meus amigos! Isso aqui funciona realmente! Agora eu vou testar com a Mica, e depois eu vou testar com o Alex, e depois eu vou testar com o Stanzinho! Vou testar com todo mundo! Ah, beleza! Deixa eu vir aqui pra casa da Mica, deixa eu ver! Ah, oi! Oi, Pigs! É, oi, Pedro! O que que foi? Tá vindo pra casa da Mica? Eu não tô conseguindo assurviar! É, então... É, sim, claro, eu tô indo pra casa da Mica pequena! Vem pra cá! Por quê? Eu não posso falar pro Pedro... Ela falou pra eu não falar com ele, não sei porquê, mas eu não posso! É, então é porque eu tenho que lavar... Dá banho no peixe dela, isso! Ela comprou um peixe! Tá, eu vou lá também! Então, vambora! Não, 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 não! Não, eu vou insisto ajudar a dar banho no peixe! Não, 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 não vai não! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! É, Pedro! Oi, gente! Como vocês estão? Eu amo, meu amor, como você tá? Ai, vamos sair! Eu tava pensando agora que a gente podia sair, né? Vamos pro cinema, que a gente falou que é o cinema! A gente vai pro cinema hoje e amanhã! É verdade, eu sigo pro cinema, é verdade, mas eu só tenho que ir pro cinema! Ah, entendi! Vai no cinema! Aham! Você quer ir no cinema comigo hoje? Eu quero, eu quero, eu quero sim! Ai, eu realmente quero, mas meu Deus! Ele não pode, ele não pode saber que a gente fez isso! Mas não é só culpa minha, né? Não, não, peraí! Alex, você é meu amigo, você é meu amigo! É o seguinte, Pedro! Mica, vai, vai, vai! Pedro, você tem que salvar também, Pedro! É, sim, sim, vamos arrumar, né? Alex, você é... Mica, mas e... Não, calma! Você é o meu amigo, né? Você me contaria tudo, né, Alex? Aconteceu alguma coisa aqui? Não aconteceu nada! Olha pra mim, vamos sair! É, Alex? Eu já vou me arrumar em 10 segundos! Tem que sair, Pedro, vai! Pois sabemos, pois, desceu em paz, você tem que ver, tá lascado tudo! Desceu lá embaixo! Ah! Pedro, Pedro! Olha, pronto, tá vestida! Vamos, vamos sair, vamos pra uma festa! Vamos pra ver o que aluguel, por favor! O que que você... Vai, 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 vai! Não, não, calma! Vocês estão contando alguma coisa e eu sei aonde eu vou pra descobrir lá embaixo! Mas eu não... Não, Pedro, eu não sei disso! Ah! Está! Está! Calma, calma, calma aí, calma aí, não vai não! Estãozinho! Não! O que que é isso? O que que é isso, Samão? O que que é isso, Samão? O que que é isso? O que que você está correndo? O que que é isso, Samão? É que eu estou com a... Espera! Esse é o meu Playstation? Não! Não, Pedro, eu estou com o Eric! Ah, então foi por isso que a Mika pediu a cola Super Bom! Ah, vocês quebraram o meu Playstation! O que que aconteceu? Estãozinho! O que que aconteceu? Você quebrou no videogame? Não, não foi eu! A verdade é que é tudo culpa do Alex! Foi tudo culpa do Alex! Foi tudo culpa do Alex! Não, foi culpa do Alex! Não, foi culpa do Alex! Não, foi culpa do Alex! Calma, eu vou descobrir tudo! Estãozinho! O mal pode saber que ele que empurrou o Alex e depois o Alex empurrou e depois eu empurrei ele e depois... Na verdade eu tô perdido, o que que foi? Quebra aí! Todo mundo empurrou todo mundo? Olha, então eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade. O que aconteceu foi, o Stanzinho ganhou do Alex jogando, aí simplesmente um ficou bravo e empurrou o outro e aí empurrou o outro, aí ele caiu em cima de mim, aí eu empurrei e caiu em cima do Playstation, mas não teve culpa. Então quer dizer que o Alex virou bolinha de ping-pong. Exatamente. E a amiga que me empurrou. Ah não, mas o Stanz também te empurrou. Mas você que me empurrou em cima do Playstation. Tá bom gente, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês, não tem problema. É culpa do Stanz. Culpa minha com uma soça, com uma soça. Eu resolvi eu emprestar um projeto pra ela. Essa é culpa de quem é culpa, porque não é minha. Até vocês chegarem, nada tinha acontecido, viu? Foi culpa de vocês. Que o quê? É ou é? É gente, se não fosse eu ter descoberto que vocês estavam aqui embaixo, eu não teria sabido, mas vocês podiam... Mas como que você descobriu? Ela foi aí. Intuição. Ô, o que que tem que ter escrito? Não, peraí, como é que você descobriu? E o que que é essa? Meu Deus! Não, gente! É... Não, gente, não! Não, isso aqui não sai. É fone de ouvido. É isso! Fone de ouvido. Fone de ouvido que é lá com o cabelo? Não, eu não quero... Não, eu não quero fone de ouvido que é lá com o cabelo. Vem cá, né? Mas meu Deus! Não, não, gente, ó... Não, deixa eu ver. É, só o dispositivo, ó. Tá vendo? Ai, ai! Não bate aqui não, não sai, entendeu? Tá grudado. Tá grudado. É que é um fone de ouvido cerebral do futuro. É? Deixa eu tirar isso. Não, 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 ok, tira o quê. O que que você faz? Ah, isso aqui é pra ouvir música, ué? Ah, ouvir música. É que, gente, você já ouviu aquele óculos que você coloca no olho assim, aí você consegue ouvir música? Tipo, aqui é na cabeça, ué. Ah, na cabeça. Suspeito. Suspeito. É! Não, coisa nenhuma. É porque, tipo assim, se colocar o volume muito alto fica dum dum no cérebro, entendeu? Eu não vou guardar isso aqui não, vou ficar pra mim agora. Tá saindo faiz. Meu Deus do céu. É. Tá, tudo bem, gente. Mas eu tenho que ir agora, entendeu? Eu vou resolver umas coisas. Não, 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 agora eu quero entender o que tá acontecendo. Agora você vai ficar aqui. Espera aí. Não aconteceu nada, gente. Isso aqui é essa... Como é que você descobriu que você... Tinha que ter feito isso? Foi isso. Tá bom, eu vou falar a verdade. Tudo deu certo, desobrigado pro Pedro, não entende nada. Gente, eu vou falar a verdade, tá? Eu descobri sabe como? Eu vou falar tudo pra vocês. Tudinho. Você não espera eu chegar pra você e falar a verdade. Eu quero saber também. É... A verdade que é o seguinte, a Pepys me contou tudo, eu fiquei sabendo de tudo por causa dela. Eu, eu não sou a verdade. Mentiroso, fala a verdade. Mentiroso, fala a verdade. Mentiroso, fala a verdade. Foi a Pepys. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ai, eu sei que às vezes ela é um pouco fofoqueira, mas dá pra saber na cara dela quando ela tá falando a verdade. Eu juro pelo meu porque ela não contou nada. Eu juro pelo meu porque ela não contou nada. Mentiramente, é uma desculpa boa. Se ele contar alguma coisa que ele tava... Ai, não, não, não vou nem pensar. Mas não pensa em nada! Não pensa em nada, eu sabia! Peraí, o que você falou? O que você falou? O que é que tá acontecendo? Nada, é coceira, gente. Nossa, meu Deus. Então peraí, você tava vendo minha mente? Por que você tem uma fuga tecnológica? Eu quero saber. Gente, o que é? O que foi? Você tá lendo mente? Não! Certo, o que é que aconteceu? Lendo mente não tá. Gente, eu desculpei vocês, porque eu não fui vocês… Faz um teste, faz um teste. Não, peraí, vou falar alguma coisa aqui. O Pedro é muito bobão. Mas isso aí, você falou em voz alta. Não falei não. Falou em voz alta. Tá, gente, eu vou contar. Eu tô lendo mente sim, tô com os positivos direitos. Eu li a mente de todo mundo, deixa eu ver, faz um teste aqui ó. Não foi assim. Vai, Cezinho. Estranha é linda. Estranha é feia, você falou. Ah! Eu quero falar então, Pedrão. Você. Ele é Ijo… Que? Eu vou repetir, gente, o que ele falou. Ele é Ijo… Então, olha o que eu tô falando. Tá bom, vai. Deixa eu ver. Naruto é muito melhor que Dragon Ball. Naruto é muito melhor que Dragon Ball, que ela falou. Aí você começou a abrir que não devia. Ele começou a abrir que não devia. Tá bom, gente, eu vou voltar pra casa. Tchau, 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 tchau. Um abraço aí pra mim, meu irmão. Não, não deixe daí, aparelho. Eu também, volta aqui. Não, não deixe daí. Não, peraí.